Os valores altos do diesel e da gasolina e a previsão de aumento dos combustíveis já tem impactado no bolso dos motoristas da capital. Principalmente nós que moramos em Manaus, devido tudo vindo de carreta, então tudo que vem pra cá vai usar combustível, ou usar diesel ou usar gasolina, e interfere diretamente, então atrapalha muito a gente. É muito revoltante você ter que recolher impostos, um absurdo que é cobrado de imposto sobre a gasolina, sobre os derivados de petróleo, é um absurdo, enquanto isso a população sofrendo e os nossos governantes lá, é incrível. Nas bombas o etanol é mais barato que a gasolina, mas nem sempre a vantagem é tão grande assim. Na hora de circular pela cidade, a gasolina ainda é o melhor combustível pra quem tem um carro flex. O etanol é um combustível mais leve, então o consumo dele acaba sendo mais acentuado do que o da gasolina, tanto que o desenvolvimento dos motores dos veículos é a partir do motor a gasolina. Quem tem carro a diesel, normalmente pagou mais caro pra comprar. Ele é mais vantajoso, mas tudo depende do valor repassado ao consumidor final. E agora, a Petrobras anunciou que na refinaria, o diesel vai passar de R$ 3,34 pra R$ 3,61. Seja qual for o combustível, pra que ele caiba no orçamento, desligar o ar-condicionado do carro pode gerar uma boa economia. A gente precisa criar alguns artifícios pra tentar diminuir esse consumo de combustível, reduzindo percursos, otimizando os horários de circulação e também agregando aí um pouco da diminuição do conforto, que é andando com o ar-condicionado desligado em determinados momentos, pra evitar assim esse consumo exagerado. Segundo economistas, a previsão é que o litro da gasolina aqui na capital chegue a R$ 7,00 nos próximos dias. Pra gerar economia, uma das formas é manter a manutenção do carro em dia. E pra alguns especialistas, a dica é evitar o uso de carro para viagens curtas e aderir às viagens compartilhadas. A manutenção de troca de óleo, dos filtros, isso vai ajudar a manter o veículo com consumo otimizado e um desempenho também bem eficiente. As alternativas viáveis, você verificar onde você mora com os seus vizinhos, seja condomínio ou bairro, quem vai para o mesmo local e fazer viagens compartilhadas. Cada dia, um dos vizinhos leva os outros moradores, fazendo com que cada dia fique um dos carros em casa gerando economia. A manutenção de troca de óleo, um dos carros em casa gerando economia. A manutenção de troca de óleo, um dos carros em casa gerando economia.